O ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve na Câmara a convite da Comissão de Seguridade Social e Família. Ele respondeu perguntas sobre a diminuição dos recursos federais enviados para o Hospital São Paulo e sobre a falta de pessoal nos hospitais federais do Rio de Janeiro. O Hospital São Paulo existe há 80 anos. É mantido pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Além de ser uma escola, faz milhares de atendimentos mensais pelo SUS. A questão é que o hospital foi excluído do REUF, um programa de reestruturação que leva recursos do Ministério da Saúde para hospitais das universidades. O ministro Ricardo Barros disse aos deputados da Comissão de Seguridade Social e Família que o hospital ainda recebe 90% de recursos federais. Ele afirmou que suspendeu os repassos do REUF porque o hospital é administrado desde 2011 por uma organização privada filantrópica e já tem isenção de impostos. Nós fomos notificados pelos órgãos de controle de que não poderíamos pagar os dois benefícios, que não é possível dentro da legislação. Isso está em andamento. Foi solicitado um parecer para ver se é possível alterar o entendimento de que ele não pode receber o REUF. A Controlaria Geral da União, CGU, o Tribunal de Contas da União, TCU, aprovaram todas essas contas de 2010 a 2017 e o Ministério Público Federal, que é o órgão fiscalizador, está exatamente não só recomendando ao ministro que continue os repasses para garantir a saúde pública para a população, como de um prazo de 10 dias. Outro assunto foi a situação dos hospitais federais no Rio de Janeiro, onde faltam recursos e pessoal para atender a demanda. O ministro defendeu mudanças na administração desses hospitais, que passaria a ser compartilhada. Deputados e convidados se dividiram. Esse modelo de gestão federal de hospitais que funciona nos estados é um modelo antigo, que já tem mais de 40 anos. Nós achamos, isso é a minha opinião, que esses hospitais devem ser gerenciados ou por estados ou municípios. Uma parte dessa rede federal já foi municipalizada há mais de uma década. E é uma verdadeira tristeza a realidade dessa rede federal, que foi municipalizada. Ela está degradada, não houve investimento, são unidades que estão falidas, uma boa parte está sem o funcionamento adequado. Então, tentar hoje municipalizar o que nós chamamos hoje de alta complexidade é colocar em risco o futuro desses hospitais.